Saí de Cuiabá Aqui em Santa Catarina Saí pra dar um rolê Conheci várias gatinhas Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Me passa seu whats Pra gente se conhecer Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Que hoje é tudo nosso Pra eu e você Chegou o final de semana Chama as mina pro rolê Pra onde nós vai Nós vai lá pra Jurerê Chegou o final de semana Chama as mina pro rolê Curtir a praia e o mar Elas vai enlouquecer Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Me passa seu whats Pra gente se conhecer Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Que hoje é tudo nosso Pra eu e você Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Me passa seu whats Pra gente se conhecer Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Que hoje é tudo nosso Pra eu e você Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Me passa seu whats Pra gente se conhecer Que hoje é tudo nosso Pra eu e você Que hoje é tudo nosso Pra eu e você Pra eu e você Que hoje é tudo nosso Pra eu e você